Agora sim a gente começa, ariano, se esperaram mais um pouquinho, mas chegou a vez de vocês, vamos lá. Vamos ver, as de ouros, eita maravilha, as de ouros, o chicote e a âncora, uma do tarô, duas do baralho cigano, não sei se isso aqui vai dar certo, mas a gente tenta, né? Gente, é assim ó, vejo vocês refletindo nessa semana, muito sobre como que as energias vão estar no trabalho pra vocês. Sabe quando tá tudo muito peso, tudo muito cansativo? Então o que eu sugiro, arianos, é assim ó, faz uma oração da gratidão aí pra começar o teu dia, pra você ficar mais tranquilo, porque eu vejo você podendo passar alguns estresse aqui, né, no ambiente profissional. Porém temos um lado positivo, temos um lado positivo, tudo tem um lado positivo, né? Qual que é este lado positivo? Entrada de dinheiro e estabilidade financeira. Por um lado a gente tem aquele nervosismo que vai ser legal segurar, pelo outro a gente tem alguma entrada de dinheiro que te traz estabilidade financeira, né? Eu ouvi um amém, se Deus quiser. Tudo maravilhoso, gente. Que bom, então, ótima semana pra você do Signo Diários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho